Aí, 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 aí Eu vou ter que começar a gastar com ima e laira Esse é o almirante boca hereditária O papo é muito reto e tranquilão Eu vou chegando mano nessa improvisação Sabe por que meu mano eu vou ter que te gastar almirante? Porque você é mais conhecido como aspirante Sabe por que é que eu sou cabuloso? Por que que seu cartão escolar é um cartão de idoso? Aí, é um bagulho que eu não entendo Eu olho pra sua cara e é que eu não compreendo Sabe por que meu mano e é que eu não tô à tona É incrível o mundo de coberta, o mundo de coroa E o papo é muito reto e eu dou uma embolada Eu vou chegando sabe que eu faço na improvisada Sabe por que meu mano eu não me escolto Aí, você sabe que contigo sabe agora eu me revolto Sabe por que é que com meus fiéis Você é almirante no Asilas, manda você baixar e paga 10 Essa rima é de que noite? O que é de resposta é esse almirante? Aí, aí Direito de resposta Olha só moleque, eu vou puxar no free Pra você ver como é que eu faço rap agora e você vai cair Entende como aqui você sequela Falou de aspirante, vou te dar um papo até de fazela Esse daqui é o famoso olheiro O cara que se acha o dono foda, você não quer o que cai primeiro Então você sabe, pega na sessão Como é que eu vou puxando meu freestyle no meio da minha condição Você puxando papo, aqui todo errado Falando de avô no meio do improvisado O papo mais manjado Vê mano, tranquilão, essa porra tá mais manjada que o Jedi é vacilão Então pega na sessão Olha só moleque que eu faço free Fazendo o meu freestyle pronto pra interagir O seu nome é Windercasso Aqui tu tá de marola, não te chamam Nem da chamada da sua escola Então você sabe, mano, pega logo no free Fazendo o meu freestyle pronto pra interagir Aí moleque, pega na sessão Eu vou fazer o meu freestyle hoje Sua cara vai pro chão Aí, aí Vai almirante, no ataque Vai ser sua mano Tudo no teu nome Vai Olha só meu mano, se você foi falar Então você sabe que uma parada no freestyle vou te explicar Tem preto pra caralho, hoje a tua casa cai Se fosse no pokémon você seria o Darkrai Aí tu saca mais de mano Então pega no gi Eu faço o meu freestyle pronto pra interagir Aí meu mano, entra, tranquilão Só que preto desse jeito, só vou ali com uma pedra de carbão Tenta nascer, tem moleque Entende, não se frio Fazendo o meu freestyle agora pra te destruir Porque cê sabe que é que cê é fraco Como é que eu vou chegando no freestyle Filho forte e eu te mato Porque cê sabe, mano, na origem Como é que eu vou fazendo no freestyle Tipo assim, tem que ser virgem Você é virgem, mano Cê sabe, sem caô Cê falou de avô Até Jaqueline já te rejeitou Fua, pega na sessão Entende o que dizer Ela defina o meu freestyle Te verifica com você Na moral então Eu vou dar um papo reto, tá ligado Eu vou dar papo reto Depois que a gente fizer o mano até print, tá ligado Eu vou dar de maluco Já que vai dar merda Já que vai dar de maluco Eu vou dar de maluco Vai dar merda Eu vou chegando, sabe que eu tenho humildade Eu vou chegando, sabe que eu tenho humildade Sabe por que, meu mano, a alma revigora Eu vou chegando, sabe que a rima revora Sabe por que, meu mano, aqui não é o escroto Tu e o de casa e sua mina tá de casa com o outro Eu vou dar de maluco 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 Barilho para o Almirante! Para confirmar a MC Jedi! MC Almirante! Esticado para a SEMI!